Caríssimos irmãos e irmãs, Deus seja louvado pela missão que confiou a sua igreja. Levar a boa nova do evangelho a todas as nações até os confins da terra. Não há limites para o desafio da missão que é confiada a igreja. E a missão do bispo é exatamente estar junto com a igreja que lhe é confiada, levando a frente a essa tarefa da evangelização. Razão de ser da igreja, ensinava o Papa Paulo VI, é evangelizar. Ela existe para que o nome de Jesus seja proclamado em todos os recantos, todos os ouvidos o acolham e todos os corações prestem a plena adesão a Jesus Cristo. Esta é a nossa razão de ser, nós existimos para isso. O ministério episcopal tem aqui um núcleo de sua presença e de sua atuação. Eu dou graças a Deus por ter me conduzido a esta igreja de Belém. Dou graças a Deus por ter um privilégio, que talvez poucos bispos tenham, de exercer o ministério vivendo numa comunidade de bispos. Dom Teodoro e Dom Vicente, são para mim esse presente precioso, de ter vida comunitária, de exercer o ministério compartilhando com dois irmãos. Eu agradeço muito a Nosso Senhor por isso. Agradeço a Deus por todas as realidades de nossa igreja, Nesta semana de forma muito especial, pela paróquia de Nossa Senhora da Graça, Nesta Catedral Metropolitana. Pelos grupos, pastorais, movimentos, serviços, setores de missão, Todas as realidades desta paróquia, Que eu tive o privilégio de encontrar, conversar, celebrar, Ouvir as pessoas durante esta semana. A missa de hoje à noite aqui na Catedral, Será a missa de encerramento da visita pastoral. E eu agradeço a Deus por esta semana, Vivida aqui com muita intensidade, E por toda a vitalidade, Pela qual o padre Gonçalo e todos os paroquianos estão de parabéns. Notícia boa é o Evangelho. Todos nós sabemos, Que há vários modos das notícias correrem, Desde quando alguém conta um conto e aumenta um ponto, Passando por uma fofoca que se faz, Chegando até as notícias de jornal. Hoje eu passava indo para a Igreja do Carmo, Tinha um jornaleiro vendendo o jornal do domingo, Não sei quantas páginas tem nos nossos jornais de domingo. Você lê as notícias, No dia seguinte você diz assim, Já é notícia velha, Já passou. Muitas coisas acontecem assim, E ficamos até acostumados, A ouvir coisas e coisas, Notícias boas ou notícias ruins, E ficamos anestesiados. Já me aconteceu de estar em uma casa, Convidado para jantar, E a televisão permanecia ligada. E todo mundo jantando, conversando, E as notícias na televisão davam conta de uma catástrofe. E tais novidades eram ouvidas como se fosse falar de um time de futebol que ganhou ou perdeu. Ninguém se movia. Pode haver um risco, De nós não nos assustarmos com mais nada, Não acharmos que as coisas são novidades verdadeiras, Mas hoje em nome de Deus, Eu quero trazer-lhes notícias que são boa nova, Boas notícias. Se vocês ouviram bem a primeira leitura, Anunciava que Deus queria fazer uma nova aliança com o seu povo. Com a lei inscrita nos corações das pessoas. Um novo pacto, um novo trato de Deus com o seu povo. Esta é uma notícia que não passou até hoje, não passará. Esta é uma notícia verdadeira, Que não se apaga, Que não pode ser esquecida. E a primeira coisa que quero dizer-lhes hoje, É que Deus quer fazer um trato, Quer fazer uma aliança com o seu povo, Quer sentar-se à mesa conosco, Como diz uma das cartas do livro do Apocalipse, Eis que estou à porta e bato, Se alguém abrir, Eu entrarei e cearei com ele, Nós estaremos juntos. E Deus faz isso conosco na Santa Missa, Quando ele se assenta à mesa conosco, Se faz alimento, Se faz sustento para a nossa vida, Deus está próximo, Deus quer ficar pertinho de nós. O Evangelho que ouvimos, Nos mostra o alcance dessa notícia, Uma festa em Jerusalém, A cidade cheia, Aproximam-se de Filipe e André, Alguns homens vindos de longe, Eram gregos, Mas que tinham, A referência a Deus, E dizem a coisa mais linda, Que uma pessoa pode fazer na vida, Queremos ver Jesus, A segunda boa notícia, É dizer que tem muita gente querendo ver Jesus, Atrás de tantas perguntas, De crises, De problemas, De angústias na vida das pessoas, Mas também atrás de muitas esperanças e sonhos, Eu quero dar nome, A toda essa procura, A esse sonho, É o desejo de Deus, Nossa alma vai ficar inquieta, Enquanto não repousar em Deus, Deixem-me dizer-lhes, Não dá para saciar o coração, Com coisas, Não dá para ficar pensando, Que ideias, Livros, Escritos, Doutrinas, Enchem plenamente, O nosso coração, Só Deus, Preenche a alma humana, Só Ele, Pode satisfazer, Toda a nossa sede, Olhem meus irmãos, Ao redor de cada um de nós, Para perceber, Que existe essa sede de Deus, E somos responsáveis, Responsáveis, Vocês e eu, Nós somos responsáveis, Por fazer o serviço, De Filipe e André, Levar as pessoas até Jesus, Digo-lhes, O quanto isso, Me aperta positivamente o coração, Porquê? Como bispo desta igreja, Ninguém pode passar em vão ao meu lado, Só que eu não posso estar presente, Em todos os lugares, Eu não tenho todos os poderes, Não sei tudo, Mas eu tenho um povo, Que foi marcado, Pela graça do batismo, E hoje, Uma novidade, Um chamado, É que todos nós, Sem exceção, Nos sintamos responsáveis, Para ouvir, O clamor de gente, Que quer ver Jesus, E sejamos, Pela palavra, Ou pelo exemplo, Instrumentos, Afim de que as pessoas, Se acheguem a ele, Outra novidade, Outra boa notícia, Quem chega perto de Jesus, Não é enganado, Ele não é de fazer de conta, Ele não fala meias verdades, Ele fala o que precisa, Aqueles homens, Que chegam de longe, Já ouvem de Jesus, Estão perto deles, Os discípulos, Já ouvem de Jesus, O que é a vida, Ele não engana, Não vai dizer, Tudo na vida, Vai ser bonzinho, Como se passasse a mão, Em nossa cabeça, Não, Ele entra dentro, Deixem-me usar a palavra, Do drama, Da nossa existência, E vai dizer, Se você, Não for como o grão de trigo, Não vai produzir fruto, Você já morreu? Eu ainda não, Fisicamente não, Mas já morreu alguma coisa? Por acaso, Você pai ou mãe de família, Esposo ou esposa, Pôde sempre fazer, A sua vontade? Será que nunca teve que morrer, Na sua própria vontade? Por amor? Sem isso, Ninguém vive, A vida verdadeira, Sem sair de nós mesmos, Para amar a Deus, E o próximo, Não existe vida, É um engano, Quem quiser ganhar a vida, Vai perdê-la, Quem perder, Por causa de Jesus, E do Evangelho, Vai ganhá-la, Esse é o grande segredo, Que é também a grande notícia, A todos, Chegue a essa notícia, Quer ser discípulo de Jesus, Comece a morrer, Para o pecado, Para o egoísmo, Para a maldade, Comece a viver para Deus, Comece a viver para servir, Para amar o próximo, Para construir a vida das pessoas, Sim, É esse passar da morte, A vida, E aí, A última, E definitiva notícia, Quando, Ele é levantado, Olhamos para a cruz, Ele atrai todos a Ele, Cruz gloriosa do Senhor, Vitória da cruz, Que será posta diante de todos nós, Na semana santa, Dentro de poucos dias, Acolhê-la, Não com desespero, Mas com amor, Descobrir que ela não é o ponto de chegada, O ponto final, Mas é passagem, Mas ninguém, Chega à luz, Sem passar pela cruz, Ele está elevado, Ele atrai, E é bonito, Que a cruz tem duas hastes, Uma aponta para o alto, Para o infinito, E a outra, São dois braços, Que se abrem, No coração de Cristo, O amor infinito, Ao Pai, No coração de Cristo, Esse amor que abraça a todos, No coração do cristão, Que acolhe a boa notícia, No coração do cristão, Que recebe o Evangelho, E quer comunicá-lo, Dois movimentos, Voltados para o alto, E voltados, Para o amor ao próximo, Ele atrai, E você também, É chamado a atrair, Se viver dessa forma, Você, Se transforma em evangelizador, Evangelizadora, Os outros terão vontade, De viver a mesma vida, Que você vive, Como Jesus Cristo, Não engana, Acolhe um pouquinho, Agora em silêncio, Em seu coração, Deixe que o Espírito Santo, Arrume aí dentro de você, Estes pontos de meditação, Que tivemos nesta manhã, E procure dar, Um silêncio, Um silêncio bem pessoal, A sua resposta, O Espírito Santo, Obrigado.